A partir dessa terça-feira, 28 de fevereiro, você vai poder consultar se tem valores esquecidos em bancos, financeiras, cooperativas e outras instituições. Isso mesmo, começa nessa terça, segunda fase do SVR, o Sistema Valores a Receber, com uma série de novidades, inclusive a consulta a valores deixados por falecidos. Mas calma que eu vou te explicar como funciona. De 28 de fevereiro a 6 de março é a semana do esquenta do SVR. Você vai poder consultar se tem valor esquecido e qual é o montante, mas ainda não vai poder acessar o sistema para resgatar o dinheiro. O SVR só vai poder ser acessado a partir de 7 de março, mas a gente antecipou a consulta para que todo mundo possa conferir com calma se tem algum valor esquecido e se vai precisar voltar na semana seguinte para fazer o resgate do dinheiro. E claro, para evitar uma sobrecarga de milhões de pessoas acessando o SVR ao mesmo tempo. Assim, só quem tiver valores a receber vai precisar voltar na semana seguinte para fazer o resgate. Para consultar, você vai acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br a partir de 28 de fevereiro. Não precisa fazer login nem nada, basta informar o CPF e a data de nascimento, se a consulta for por uma pessoa, inclusive para um falecido, ou CNPJ e a data de criação da empresa, se a consulta for por uma pessoa jurídica, para uma empresa. Com isso você vai verificar se tem ou não dinheiro a receber. Simples assim. Mas atenção, só tem um site para fazer a consulta, é valoresareceber.bcb.gov.br, ok? Não tem outro. E a consulta é gratuita, você não tem que pagar para acessar o sistema e muito menos contratar qualquer facilitador para te ajudar a consultar se você deixou algum dinheiro nos bancos. Se alguém te oferecer isso ou disser que é necessário, corre que é golpe. Se a consulta te mostrar que você tem direito a receber algum valor, você vai precisar de um login gov.br para acessar o sistema em 7 de março. Fica ligado que nos próximos dias a gente vai ter vídeos aqui nas redes do Banco Central te explicando como acessa o sistema, como faz a consulta e o que você precisa para resgatá-lo, inclusive dos valores deixados por falecidos. E confira o BC Te Explica dessa semana mostrando as 5 maiores novidades do SBR. Tem valores novos e tem outras funcionalidades do sistema. Esse BC Te Explica vai ao ar na sexta-feira às 11 horas, ok? Ô Gustavo, mas vocês não vão ensinar como é que tem acesso ao sistema, não? Vamos sim, calma. Primeiro, na sexta-feira, você vai descobrir as novas funcionalidades do SBR. O que tem de novidade no sistema? Na sequência, a gente tem dois vídeos. Um tutorial para acesso e resgate de valores deixados por falecidos e um outro passo a passo para acesso e resgate de valores esquecidos por pessoas físicas ou por empresas. É isso, deixa um like aí no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais para todo mundo ficar sabendo que o Valores a Receber está de volta. E fica de olho, claro, nos próximos vídeos sobre o assunto. No final dessa semana, no início da semana que vem. Até mais.